Música Valeu seguidores, Júnior Mostra aqui na segunda parte Festival de Quadrilhas E aí, Marcos, tá gostando? Só assim tem festa, Morena, né? Essas daqui, ó, são Sofoniá Sofoniá, Maravilha A melhor cadeia que tem do momento agora é essa de Recife Essas são as melhores, tem que respeitar, Júnior Mostra Agora só que hoje é final, né? Exatamente Hoje é final e a gente vai ver, né? Como é que vai ser, né? Vai ser top de linha Top de linha, né? Tá tudo bem, graças a Deus Muita fé em Deus, saúde e riqueza Pronto, nós estamos por aqui mostrando Deixa o like, comenta, setsofoneá Valeu, Maicon Deixa o like aí Júnior Mostra, YouTube, é hoje 25 de 6 de 2022 Pro nosso canal Estão mostrando aqui, essa saiu agora, viu? Acabaram de participar, né? Fazer a sua apresentação Aqui a pouco sai o resultado Primeiro lugar, 10 mil Segundo lugar, 6 mil E terceiro lugar, 4 mil, viu? Festival de quadrilhas juninas Aqui na cidade de Moreno Para o nosso canal Júnior Mostra Se inscreva, comente, deixa o like A gente tá mostrando aqui Tem muita gente na rua Muita gente aqui Bem próxima aqui A quadra do colégio Baltazar Moreno Certo? Tá muito lindo, viu? Tá muito bonito Olha o gordo ali, como é que vai Olha lá Olha aí Deixa o like aí Comente Seguidores Para ajudar o nosso canal Certo? Seu comentário É muito importante Olha aí É só desarmar aí A situação Ok? Tem os produtores, né? Cada um vai fazendo O seu trabalho Certo? Entra um aí Fazendo serviço Entra outro E assim sucessivamente Entendeu? Aí os bombeiros Estão por aqui Por meio também É que o bombeiro Está por ali Só com as novas Rapazes ali Os bombeiros vão Ali de frente Passando mais dois Ali, certo? E a gente vai mostrando Para vocês Todo o andamento Para o nosso canal Júnior Mostra O menino aí Acaba de participar Olha aí Olha aí Passando aí Certo? 9h30 da noite E a gente por aqui Pessoal Mostrando Pessoal tudo correndo Para fazer a situação ali Tem guarda municipal Tem PM Certo? E a gente continua por aqui Júnior Mostra Se inscreva Comente Comente para ajudar O nosso canal Isso é uma alegriazinha Para a cidade Uma alegriazinha Para ajudar A população morenense Lembrando que é São João Festas Juninas O pessoal está Em Vitória O pessoal está Olha aí Olha aí O pessoal desarmando aí A situação aí As peças Que armam Porque tem todo Tem todo um andamento Um palco Para fazerem as suas Representações Olha aí Muita coisa Muita coisa Você que entende De festas juninas De quadrilhas Que já dançaram Naquela época Eu lembro de nosso amigo Lau Era professor aqui Moreno Tinha suas Tinha suas quadrilhas juninas Ali na praça Na praça da Vitória Certo? E a gente está mostrando aqui Certo? Mostrando aqui Olha aí Ali como se fosse o carro Alagórico Carro Alagórico Alagórico O negócio faz assim Olha aí Está mostrando aí Tem uma rodinha embaixo Olha aí Muita gente Muita gente Viu? Muita gente Certo? Muita gente Nove horas Trinta e cinco minutos Nós estamos por aqui Mostrando com vocês aí Certo? A gente já colocou A primeira parte E a gente vai colocar A segunda parte Para vocês terem a noção Eu estou fazendo aqui agora Já que parou mais o som Aí a gente está mostrando aí Certo? Um abraço aí A todos vocês aí De São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Pernambuco Zona Rural Bonança Moreno Certo? Todo mundo Todos os bairros daqui De Moreno A gente tem vários seguidores Certo? A visualização está muito boa Obrigado a todos Sem nem o que significa isso aí Certo? Mas a gente está mostrando Tem outros ali Ali já está armando outro palco Que outra quadrilha Que vai se apresentar agora Certo? Outra que vai se apresentar Certo? Aqui a pouco Vai rolar o sonho A gente Só lembrando também O mercado ainda continua aberto Olha aí Nove horas da noite Certo? O mercado aqui Na beira da ponta aqui Certo? Não é o Santa Maria Não Santa Maria é o outro Esse aqui é o Pétalo Arraso ali Nosso amigo Nino Ninho Certo? Foxy Gráfica A gente está mostrando Os pais com as suas crianças As mães com os seus filhos Está vindo aí A senhora Eto Bombeiro Eto Bombeiro Como é aquela situação? Como é que foi aquela situação aí? Chega aí Júnior mostra Pela rua Aquela situação foi o que? O rapaz passou mal foi? A pressão A pressão Porque muita quentura Muita gente também Muita agitação Parabéns Estão em quantos? Estão em quantos? Sete Sete Pronto Bom trabalho para vocês aí Júnior mostra Se inscreva lá Eto Bombeiro está por aí Hoje na ativa Sete a gente está mostrando Para o nosso canal Júnior mostra Só lembrando a todos os seguidores Que este festival É amigo da cultura Viu? Olha aí Amigo da cultura Olha aí Amigos da cultura Certo? Moreno Nós estamos mostrando aqui Para vocês Para o nosso canal Júnior mostra Se inscreva Comente Deixa o like Vai ajudando o nosso trabalho aí Certo? Tem muita gente aqui O mercado está aberto ali ainda Certo? Vamos mostrando aqui Mototaxi aí Trabalhando com iFood Né? Vamos trabalhando Vamos trabalhando Quem trabalha Deus ajuda E a gente também está Vai Guto Vai Guto E a gente está por aqui Mostrando aqui Toda a situação Para o nosso canal Júnior mostra Vá compartilhando Vá se escrevendo Que seu comentário É muito importante Para ajudar o nosso canal Tem muita gente na rua Lembrando hoje Mais uma vez 25 do 6 2022 Para o nosso canal Júnior mostra Mostrando para vocês Hoje aqui Na cidade de Moreno Na quadra do Colégio Baltazar Moreno Olha aqui Amigos da cultura É um evento Tudo bem guarda? Os guarda aí Estão fazendo os trabalhos Dele aí no meio da rua Parabéns guarda Boa noite E Olhando né A situação Tudo aí mostrando Todo o andamento Certo? Lá dentro aqui Está bonito Como está rolando Muitas músicas Eu não vou entrar Lá dentro Certo? Para mostrar Essa situação Para vocês E também estou aqui Com a minha bike Aí fica complicado Para mim Está certo? Mas a gente está por aqui Mostrando para vocês A entrada aqui Está muito bonita Lembrando que a entrada É franca Só lembrando Os seguidores A entrada É franca Amigos da cultura Para o nosso canal Júnior Mostra Se inscreva Comente Abraçar Nosso amigo CD Mandar um alô Para CD Daqui da cidade de Moreno Está com a ambulância Por ali trabalhando Certo? Nosso amigo Mano Também Que mora lá Nas pedeiras Certo? É seguidor do meu canal Mano um abraço Certo? E nós estamos por aqui A PM está chegando Por aqui O Guerreiro Denilson Se aproximando ali A gente vai mostrando Trabalho muito bonito Certo? Que a PM tem feito Junto com a Guarda Municipal Parabéns pelo seu trabalho Viu Guerreiro? Sejam bem-vindos A Moreno É isso aí Os Guerreiros estão aí No meio da rua E Júnior Mostra Resistando Todo o andamento Certo? Olha aqui Entrando aqui agora Isso é muito bom Certo? Deixa o like Comenta Lembrando O mercado ainda se encontra aberto Funcionando ali Por ali E a gente vai continuar por aqui Júnior Mostra Deixa o like Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Mostrando aqui Vamos por aqui Certo? Olha aqui Conversando aqui Com o pessoal na rua Mostrando a situação Todo mundo Muita gente O rapaz já desarmou ali E vai chegando Outras escolas Uma faz sua apresentação Aí sai Certo? Aí depois entra outra E lembrando mais uma vez Reforçando Primeiro prêmio 10 mil Segundo Prêmio não A campeã leva 10 mil A vice leva 6 mil E a terceira leva 4 mil Júnior Mostra Júnior Mostra Tudo bem? Boa noite Sejam bem-vindos A nossa cidade Certo? Vários Tudo bem? Boa noite Júnior Mostra Tudo bem? Boa noite Se inscreva no canal Deixa o like Comente E nós vamos mostrando Para vocês Certo? Para vocês Ficarem informados Aqui hoje Festival de Quadilhas Juninas Aqui na cidade De Moreno E nós estamos aqui Mostrando O nosso canal Júnior Mostra Se inscreva Comente Deixa o like Muita gente na rua Hoje 25 do 6 2022 Já dançaram Foi menino? Parabéns Parabéns Para vocês Sejam bem-vindos A Moreno Sejam bem-vindos São todos simpáticos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindas E essa daí Conversar Tirar as fotos Com o pessoal Não foi? Junina Evolução Aquela é o que? Junina Evolução Junina Evolução Essa daí Perguntar seu nome Perguntar seu nome Sofone A Sofone A Sofone A Para o nosso canal Júnior Mostra A gente está aqui Pela rua Estou se organizando Aqui já Para fazer O seu espaço Lá Eles que entendem Certo E a gente está por aqui Júnior Mostra Olha aí Professor Wilson Na luta Né professor? Professor Wilson Por aí Mas está em bonança Viu? Um calango Isso Isso Continua assim Isso aí O professor Wilson está por aqui Fernando também está por ali Trabalhando Certo E é isso aí Viu? A gente está por aqui Eu vou voltar de novo ali Porque a minha baixa está ali Se inspirando Está ali olhando Certo Mas aí a gente vai organizando Certo? Mostrando aqui Todo o andamento aqui Para o nosso canal Júnior Mostra Festival de quadilhas Juninas Aqui na quadra Do Baltazar Moreno Para o nosso canal Júnior Mostra Olha aqui Mostrando aí Para vocês Certo Pessoal Estão por aí Se organizando Já para entrar Só lembrando Primeiro lugar 10 mil 10 mil Primeiro lugar Segundo lugar 6 mil E terceiro lugar 4 mil Certo? É isso aí A gente está por aqui Júnior Mostra Se eu fosse prefeito Se eu fosse prefeito Todo mundo tem Vamos se aproximar aqui De Gil Gil Boa noite Gil Tudo bem? Está aí na luta Trabalho bonito De vocês Já entrevistamos Essa é a segunda parte Já colocamos no YouTube Hoje A primeira parte Que entrevistamos Os organizadores Você é um também O que é que você tem a falar Gil? Trabalho bonito Meus parabéns Eu faço isso aqui Com muito orgulho É cultura Cultura viva Nordestina da gente É verdade Esquadrilha Está vindo a brilhantar Aqui em nosso Arraial Finalista Primeiramente Essas que estão vindo Já participaram Acabaram de dançar Acabaram de dançar E essa vai entrar agora Não A que vai entrar agora Já está na concentração Aí depois dessa Depois dessa Depois dessa Ô Gil E eu vi que tu Sai rude No caso é contando Tudo certinho A contagem dos casais A contagem dos casais Tudo certinho Parabéns Gil Parabéns pro pessoal Que já dançaram É isso aí Parabéns aos amigos Da Culturas aí A galera toda E que continuam o projeto Sempre cada vez mais Renovando Todos os anos A gente vai Estar fazendo essa festa Para a população Morinense Mostrando a cultura Das quadrilhas Nordestina Cultura nossa É isso Gil Parabéns Gil É isso aí gente A gente vai mostrando Para vocês Vamos andando Para lá Vamos se aproximando Mostrando para vocês Seguidores Só lembrando Comente Que seu comentário É muito importante Para ajudar o nosso canal No Youtube Tudo bem Legenda Adriana Zanotto